E aí, tudo bem? Oi. O seu nome é Nath? Nath? Apresentadora do Anime Wings. E de outros eventos também, né? De outros eventos, mas é que as pessoas chamam de Haru. É verdade. Como é que você é apresentadora do Anime Wings? Vamos lá. O Anime Wings é o evento do Rio que eu mais gosto. E eu tô trabalhando nele desde a primeira edição, então pra mim já é praticamente casa. É um evento que cresceu bastante e a produção se esforça muito pra fazer atuações mais legais pro público. Pra tornar o evento mais eclético, mais divertido. Legal. Você é cosplayer também, há um bom tempo. Fala alguns cospliers que você não fez. Eu fiz cosplays de Tenebra, de Dominique Wingslasher, de Yuri Sakazaki, de Catskink of Fighters. Também fiz a Athena, a Angel, Joran também. Gênero Ricardo. E outras coisas também. Então, eu gosto de fazer tudo. E vem cá, como apresentadora, às vezes é difícil controlar a galera. Às vezes é, sei lá, você quer direcionar o público pra alguma coisa, pra atenção. Como é que funciona esse... O público do Wings é bastante amigável. Eles participam, eles colaboram. Então a coisa acaba ficando bem natural. Existem sim problemas, às vezes tem algumas pessoas que têm espírito do corpo mesmo. Mas aqui é bem raro. Quase nunca acontece, as pessoas participam e são bem educadas. E muito bem, gente. Bacana. Contato de internet, Facebook? Facebook é Haruhime mesmo. Haruhime14. As pessoas acham. Parece que já tinha três antes de mim. E o Twitter é MechanicTrust. Bacana. Valeu. Obrigadão. É isso. Fazer uma foto. E aí? Beleza? Seu nome? Débora. Personagem? É a Camille Missouzo de RTV. Fala um pouquinho dela pra mim. A Camille, ela é um personagem assim... Ela solitária. Ela frequenta a escola no verão, faz os trabalhos no verão. E ela não tem muitos amigos, porque ela tem um problema psicológico assim. É que quando ela conhece pessoas novas, ela faz o show. E eu conheci o Yukito. Ela consegue se aproximar do Yukito. Mesmo assim, controlando, o show e tudo. E o Yukito, ele tá numa noção de encontrar a mulher alada. Aí, no estado civil, depois, um filme, é complicado. Você conhece ela com ser mulher alada, com relação. É meio bagunçado. Bacana. Montagem na roupa? Eu fiz na roupa. O costume é pro exemplo, no mercado negro. Nem a couturna, eu uso uma botinha mesmo. Mas foi muito mais barata do que eu fiz. A filha foi do E-B, da Fit, da Fit, da Fit. Foi uma vez que eu tirou pra mim. Além de ser emprestada. E pra ajudar, eu fiz o que eu fiz. Legal. Alguns outros cosplays? É, eu fiz a tua chapéu, o Ficará de Hotmart, o Ficará de Hotmart, o Ficará de Hotmart, o Ficará de Hotmart, o Ficará de Hotmart. Tem o postplay do canal do YouTube, tem o blog e tem o Facebook. O meu Facebook é o Edembro Estilano, mas eu tenho uma página do postplay que tem o postplay, vocês podem me encontrar lá. É mais fácil vocês se encontrarem o Edembro Estilano aqui no meu Facebook, Edembro Estilano. Muito bacana, valeu, obrigadão. Prazer mais na sua. Tudo bom? Olá, boa tarde. Nome? Por favor, você tem medo. Melanie, Maida. Mas é o seu nome mesmo? Não, é o seu nome mesmo. Ah, tá. Legal, legal. Personagens? Quais são os personagens? Levi Ribárez. Tenente do Irlande. Qual é o anime? Ataque do Disco. Fala um pouquinho do anime. É. Pode dar o resumo, por favor. Pois bem. Nosso anime é sobre pessoas. Hoje, no ativo, tivemos gratidões. Só que esse mundo é de reciprocidade. Então a gente tenta fazer um maquinário com gás e tudo. E no caso, ela tem um cabo e eu sou uma tenente da troca de exploração. Somos responsáveis por sair de umas muralhas que protegem a população e um taco de titânio. Isso aí. É um desenho trágico. Bacana. Legal. Montagem da roupa e acessórios. Como é que foi? Não. De cima pra baixo. Vamos fazer cortadas. É, não temos leite no momento. Eu não preciso de leite porque eu vou levar de cima. Ela usa óculos, verdade? Não, não uso. Aqui. Aqui. Uma capa. Também. Para trás tem bordado. O círculo da corpos de coração. Tem bordado aqui também na jaqueta de camurça. O que eu tive? O que eu tive aí? Você também tem o que fazer, cara. Ai, caramba. Ela conseguiu ali. Vai. Tem jaqueta, camisa social de Nicolini, também tem um logo aqui na jaqueta. Agora, cintos, ilhosos e botões de pressão. Muitos cintos. Mais a saia de proteção de vinil. Tem esse cinto aqui que é onde eles acoplam as armas. As armas no momento. Mais cintos, onde eles também acoplam mais armas. E a bota de montaria. A gente achava que ele era um pouco mais elaborado. O personagem é um pouco mais fresco porque ele tem o colete. Fofadinha. Fofadinha da história. Fofadinha também. E é isso. Bacana. Deu trabalho, né? Deu trabalho. Deu trabalho. Sensacional. Bom, alguns outros cosplays que vocês já fizeram. Ah, ele é dupla. A gente teve no Anime Family de Rose Maiden. Eu fiz a Shima. Feito aí, tipo. E um pouquinho antes de sempre, a gente foi no Anime Pult de... Catequirito de Mary Bob. Da Imo Spade. Eu vou estar delirando. E... Olha só. Que legal. Muitos cintos. Muitos cintos. Contatos de internet, Facebook. Ai, caramba. Imagens sociais. Mela Nevarino. Mela Nevarino. Mela Nevarino. Mela Nevarino. Mela Nevarino. Bacana. Deixa eu fazer uma imagem de tente de vocês. Aqui. E aí, tudo bem? Meu nome. Rosa. Qual personagem? Morgana. Fala um pouquinho dela pra mim. Ela era do bem, só que ela viveu do mal. E ela descobre que o pai dela mentiu pra ela que não era pai dela. E aí, ela começa a tentar matar ele. E ela consegue perder ele e ela sumiu o lugar dele e o trono. Só que aí... O filho dele depois a gente vai... Parabéns. Tranquilo. É... Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Como assim? Como você montou a roupa? Você mandou fazer? Como é que você montou? Tem que fazer isso e isso e faz tudo. Você já fez outros cosplays? Já. Fala alguns outros. Fala alguns outros. Legal. Contato de internet? Facebook? Você tem? Quer falar? Tenho lá. Ah, então tudo bem. Deixa eu fazer uma foto sua, pera aí. Tipo assim, daqui a pouco eu vou te perguntar. Eu tô gravando isso tudo, vai. Daqui a pouco... Qual foi? Tudo bem? Seu nome? Camila. Personagem? Sakura. Fala um pouquinho dela pra mim. Vamos lá. A gente vai tirar foto ali rapidinho. Tá. É a Sakura, né? Sakura. O seu nome é? Camila. Fala um pouquinho dela pra mim, essa Sakura. Ah, a Sakura, ela na fase clássica, ela era muito xolona, assim, muito meiga. Aí ela foi evoluindo, ela se tornou ninja médica. E eu, ironia, eu sou enfermeira. Então eu me identifico muito com essa personagem. Que ela cresce com o passar do tempo, tanto pessoalmente quanto com matéria de força. E eu me identifico muito mal. Fala. Montagem da roupa. Fala um pouquinho da montagem da roupa e acessórios. Como é que você montou? Olha, ela só tá faltando detalhes no braço dela. E a luva que eu tenho, mas esqueci em casa. Bacana. E ela é... É do clã... Haruno e... Você já fez outros cosplays? Não, esse é o primeiro cosplay que eu faço. Legal. Contatos de internet? Contatos de internet? É... Camila Ferreira, que eu não sei. Vamos fazer mais com a sua a tempo. O que é o nome? Marcelo. Personagem? É, Sasuke. Fala um pouquinho dele pra mim. Bom, ele é um personagem que desde pequeno, ele achou que a família dele tava toda morta. Assim, o clã dele. E... Depois ele vai descobrindo que não é só ele que tá vivo. Mas... Aí vem a rixa contra o irmão dele, que ele é o único que não sabia que tava vivo. E ele mata o irmão dele durante a história. E... Segue... Segue... Assim... Do lado do mal. Por causa realmente do irmão dele, que influenciou totalmente a ele. Mas depois ele meio que se torna do bem. Ele volta pro lado do bem. Bacana. Montagem da roupa, acessórios... Como é que você montou? A roupa foi toda... Cosmake que fez. A sandália eu comprei em evento. E isso aqui eu comprei na internet. Legal. Já fez outros cosplays? Oi? Outros cosplays. Fala alguns outros. Já fiz o Kirito e sou de arte online. Yoku Mura de Aonu do Sishi. E Tobe também de Naruto. Legal. Contato de internet, Facebook? Marcelo Uchiha, lá no Facebook. Instagram. Marcelo Uchiha. Legal. Deixa eu fazer uma imagem de Tansu, fazer uma foto também. E aí, tudo bem? Seu nome? Roberto. Personagem? Nari. Seksonojutsu, né? Do Naruto. Bom, é conhecido, né? Mas fala um pouquinho do personagem aí pra mim. Eu não sei. Porque eu não peço no Naruto. Meus amigos pediram pra eu fazer e eu peguei emprestada. Você pegou emprestada a roupa? É. Mas você já fez outros cosplays? Não. Qual é o primeiro? Foi, eu me fazia. Legal, legal. Contato de internet, Facebook? Sim. Contato de internet, Facebook, sim. Eu faço. Faço. Fazer uma imagem de Tansu. Seu nome? Mariana. Personagem? Sim. Meroplo de Monsagashite. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Ela é uma Shinigami. Ela pega as almas das crianças. Só que ela é do bem. Ela virou Shinigami porque ela se suicidou por causa da história dela. Fala que o problema lá com... Uma pessoa que ela gostava e a amiga gostava e ela... Aconteceu uma profusão lá. Bacana. Montagem da roupa. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Como é que você montou ela? Bem... A pessoa que fez o chapéu aqui com as orelhas. Isso aqui é uma peruca lá, aqui feita. Isso aqui é o top. A saia, a meia e o... Isso aqui colocou numa bota. Também... Isso aqui é com costura. Uma roupinha. Uma meia comum isso aqui. Legal. Você já fez outros cosplays? Não. Isso aqui é a primeira vez que eu fiz. Bacana. Contato de internet, Facebook? Não. Contato de internet seu, Facebook? Mariana Skinner. Deixa eu fazer uma estante sua. Seu nome? Felipe. Personagem? Kirigaya Castro de Sword Art Online. Fala um pouquinho dele pra mim. Pô, até agora ele começou com uma light novel. Sword Art Online. Depois teve um anime de acho que 25 episódios. Um pouco mais do que a gente vai fazer do Save. Eu tenho certeza. Ele entra num jogo, um jogo de realidade virtual. E ele tá jogando até que ele percebe que não tem como sair do jogo. Ele tá preso dentro do jogo. A mente dele tá presa dentro do jogo. O que que ele tem que fazer? Ele tem que sair. Todo mundo que tá lá dentro, são umas duas mil pessoas, querem sair desse jogo. E tem um outro problema. Se você morre no jogo, você morre na vida real. Caramba. E ele é o melhor jogador do jogo inteiro. E ele é a esperança de todo mundo de finalmente sair do jogo. Se alguém acabar com o jogo, todo mundo sai. E essa é a grande ideia. Bacana. Montagem da roupa, acessórios, fala um pouquinho da montagem também. As botas vieram dos Estados Unidos, se eu não me engano. A roupa veio do Japão e as espadas vieram de Hong Kong. Bacana. As espadas são... BVC. BVC, bem legal. BVC com madeira. Alguns outros cosplays que você já tenha feito? Eu fiz um cosplay do Hélio também. E o meu próximo cosplay eu pretendo fazer de Axe Aro, de Miranique. Legal. Contato de internet, Facebook? Tenho, tenho. Felipe3003.bretas.hotmail.com Felipe, F-E-N-I-P-E. Bretas, P de bola, R-E-T-A-S. Legal. Deixa eu fazer mais de tanto sua aqui. É muito melhor. Olá. Sisan Picardila. Está pela noção do dia. Não tivemos uma escritura da == Está aqui mesmo. Estou Bonito, senão. Sabeu no outro lado. E a cara collectivamente de loadsa. Quebrava? Muita aqui!